Música 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 E aí E aí 1, 2, 3 Hoje eu vou fazer KSXT Eu vou fazer KSXT Eu vou te conviver a conviver a KSXT Eu vou te conviver a KSXT Olá, eu sou o HWONG INGEN Hoje eu vou te dar um prazer Hoje eu vou te dar um prazer Espero que você tenha gostado Hoje eu vou te dar um prazer Olá, eu sou o KSXT DREAM Eu sou o KSXT Eu sou o KSXT Eu sou o KSXT Espero que você tenha gostado Obrigado Oh meu Deus, obrigado Obrigado Hello, eu sou a KSXT Hoje eu vou te conviver um prazer Eu conviver a KSXT Eu sou o KSXT Eu estou feliz Eu estou feliz Eu posso te dar um prazer Eu estou feliz Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, chameleon, chameleon. Yes... Thank you so much for having us, we're very honored to be here today. As we know, we're very happy to see as much of time when we talk about it. As much as we're young, we'll very work hard to try our best to bring our energy and positive attitude. So please look forward to us. Please look forward to all of NCT as well, and we'll always try to bring you the best. Now, we have a lot of remaining great performances, So please look forward to it And always enjoy the rest of the show Now we're going to share your last song Let's watch this song 1, 2, 3, 2, 3 Let's watch this song Let's watch this song Let's watch this song Let's watch this song Oh, lady, lady 이건 사랑이 일찍은 거야 이대로 내는 너만 보셨나 아쉬워 아쉬워 미끄러 각오의 메일까지 내는 너만인 것 같아 즐길 바랍니다 즐길 바랍니다 내가 이럴게 깜짝 놀랄게 아냐 엄마 hints 그날이도 없구나 내가 어디있어도 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.